O fantasma de Selena apareceu no próprio velório dela. Selena Quintanilha foi uma grande cantora de sucesso na década de 90. Infelizmente ela foi morta por uma fã em 1995. Ela estava no auge da sua carreira e tinha apenas 23 anos quando a presidente do seu fã clube a tirou nela. O mais bizarro é que no dia do velório dela dizem ter visto ela se despedindo do seu marido. A gravação foi feita por diversos meios de comunicação e a partir daí surgiu a teoria da conspiração. No vídeo dá pra ver o marido dela de cabeça abaixo triste pela perda de Selena. E de repente uma sombra pode ser vista movendo a camisa dele. Ele percebe, sente alguma coisa, vira a cabeça, mas percebe que não há nada próximo dele. É muito bizarro porque realmente dá pra ver uma mancha no ombro dele se mexendo, olha só. As teorias da conspiração dizem que a Selena estava se despedindo dele.